O município do Amapá, do Corne Azul, nome William Nascimento Maciel, ele tem 20 anos, 1,74m, pesou 79,200kg, ele é de Amapá, Amapá Brasil, é da Academia Os Brothers de Jiu Jitsu. Quero apresentar para vocês, Cristian Mão de Pedra. Senhoras e senhores, e do Corne Vermelho, nome Adriano da Silva, ele tem 31 anos, 1,79m, pesou 79,800kg, ele é do município do Amapá, do estado do Amapá Brasil, está sem a Academia, Adriano Coigar. Cronômetro oficial da Prefeitura Municipal de Amapá. Cronômetro oficial da Prefeitura Municipal de Amapá. Cronômetro oficial da Prefeitura Municipal de Amapá. Impressionante! Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial da segunda luta do Norte Extreme Cake Fight, 37 aqui no município do Amapá. Vencedor a 32 segundos do primeiro round William Nascimento Cristianão de Pedra